Oi, oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Carioca Connection. Carioca Connection. Eu sou a Alexia. Eu sou a co-host desse podcast maravilhoso de português brasileiro e cultura brasileira. E comigo está o... Foster. 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 Como você está? Eu estou bem. Eu estou animado sobre o episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre... A nossa inscrição na academia, e eu quero deixar bem claro que isso... A gente ainda não foi na academia, então isso tudo é pré-ida à academia. É, vai ser igual, tipo, no Instagram, você tem o before e depois, oito semanas, tipo, eu estou com um six-pack super saradão. Na verdade, eu ia falar, tipo, o que você vê no Instagram e a realidade. Então, o episódio de hoje é o que você vê no Instagram. Tá bom. E um dos próximos episódios vai ser a realidade. Bom, Alexia, falando sobre a realidade, como que você está agora fisicamente, como está a sua saúde, você está preparada para voltar para a academia? Você acha que isso é uma coisa do fim de ano, você acha que isso é uma coisa do fim de ano, que você está com muita motivação? Você acha que vai durar? Eu sei que isso foi muita pergunta, mas... Foram muitas perguntas? Foram, sim. Bom, se vai durar ou não, só Deus sabe. Não faço ideia como é que vai ser esse relacionamento à academia e à Alexia. Por um outro lado, eu acho que hoje eu já sou adulta o suficiente para entender que não existe saúde mental sem saúde física. Boa. E eu acho que eu estava precisando de alguma coisa que me desse motivação para me mexer, além das caminhadas que eu já faço com o Buddy no dia a dia. Porque é assim, se alguém me perguntar, ah, Alexia, você fica o dia inteiro em casa? Não, eu ando o caminho pelo menos duas horas por dia, o que é muita coisa. Com o Buddy nosso cachorro. Que é, não é fácil. É ser arrastada por um cão. Sim, não é fácil não, mas ao mesmo tempo, não é o melhor exercício. Tipo, não é super... Bom, caminhando com o nosso cachorro é saudável. Mas para os nossos corpos é difícil. Não, sim. Mas eu estou falando o seguinte, eu não estou parada. Nós já não estamos parados, no caso. A gente está em movimento, então, o que é bom. Só que não é o suficiente. É, eu diria que nossas vidas são assim. Ficamos mais ou menos sedentários. 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 Estes, tipo, sentados em frente do computador por seis horas por dia e temos uma hora, duas horas comunhando com o nosso cão. Então, mas além disso, é mais monocismo. Só. Sim. Então, é isso. Não é o suficiente. E aí, de alguns meses para cá, eu tenho falado para o Foster. Quero voltar para aula de dança. Quero contratar um personal trainer. Quero isso. Quero aquilo. E eu nunca tomava a iniciativa de fazer algo. E eu sabia que, por exemplo, tem uma academia de dança que fica a três paradas do metrô daqui. Pegar o metrô e ir já é um empecilho muito grande para mim. Ah, vai estar chovendo, eu não quero ir, eu não sei o quê. Que tá, 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 tá. Que é um quê? Empecilho. Empecilho. Um desafio. É um problema. Isso. Pode falar fricção? Não. É, eu queria falar friction. Não, isso não existe. Então, pode ir impedimento ou empecilho. Um problema, um desafio a mais. É, já fica mais difícil. Exato. Sair de casa, pegar o metrô. É. Aí eu pensei, ah, vamos então fazer personal trainer. Tá bom. Só que é muito caro. É muito caro. É muito, muito caro. É, podcast não tem grana para isso, não. E por isso que vocês precisam se juntar ao Carioca Connection Club. É basicamente uma academia de português. Sim. Nossa, marketing bom. Então, tem uma academia aqui pertinho que fica literalmente a cinco minutos andando na nossa casa, que é do Cristiano Ronaldo. Ou seja, The Goat. Não hoje em dia, né? Porque The Goat já virou Messi. É, Messi é The Goat. Mas o segundo Goat. Vocês falam Goat? Sim. No Brasil, Goat. O que já é um branding muito bom, né? Já é uma coisa muito boa. Você entrar lá e, tipo, ver Cristiano Saradão. Quase 40 anos na cara. Ainda tá jogando. Vai ser contratado agora pelos árabes. Tipo, se ele pode, a gente pode. Queria estar fazendo o mesmo dinheiro dele, mas não tem como. Vamos lá. Alex, você falou muito rápido. Então, deixa eu explicar algumas coisas. Você falou Saradão. Que, se não me engano, vem da palavra Sarado. Que é muito boa forma. É mais do que isso, né? Sim. É, tipo, muita com abdominais. Jacked. Jacked. Ripped. E Saradão. Basicamente, em português, você pode colocar ã no final de qualquer palavra. E fica mais, mais exagerado. Bonitão, Saradão, homão. Então, Saradão. Cristiano is jacked. He is ripped. É isso. É mesmo. Não tem como negar. Então, tem lá aquele homem com uma foto enorme lá dentro da academia, olhando para a gente, tipo, você vai fazer isso ou não? Então, já te dá uma motivação, sabe? Foi. É muito engraçado, porque isso acontece. Isso é o branding. É. Bom, Alex, a gente falou um pouco sobre isso no final do último episódio. Mas você está mais animada sobre... As aulas. As aulas. Aulas em grupo. Na verdade, eu entrei para a academia com dois objetivos. E não simplesmente preciso entrar na academia. O primeiro objetivo é realmente porque eu estou sentindo falta de fazer algo a mais por mim. De ter algo a mais para o meu corpo, para a minha cabeça. Fisicamente. Isso. Eu quero melhorar em certos pontos físicos, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas... Quer dizer, um eu posso ganhar mais massa muscular. Eu quero fazer isso. É. Isso ajuda com o nosso cachorro. Esse é o segundo objetivo. Porque eu sou muito magrinha, né? Eu sou muito petit. Pequena. E o nosso cachorro, ele tem 18 quilos e meio, mais ou menos. Então, a gente ganhou de Natal uma mochila para carregar ele nas costas em trilha, em metrô, em trem, o que for. É. Só uma coisinha, Alexia. Antes, no episódio, você falou metrô, que é como você fala no Brasil. Agora você falou metro. Não, eu falei metrô de novo. É. Tá. Tá bom. Desculpa. Mas aqui em Portugal, eles falam metro e no Brasil é metrô. Isso. É... E eu não vou aguentar ele nas minhas costas. Então, o meu maior objetivo é ganhar massa muscular para aguentar o peso do nosso buddy nas minhas costas e a gente ter mais liberdade de fazer coisas com ele. Sim. Então, vamos embora. Vamos embora. Sou eu e Cris. É lá, carregando peso, ficando jacked, saradona, projeto verão português 2023, hashtag. É isso. Cris e eu de braços de dados. Que? Eu estou rindo. Não de você, com você. Estou rindo com você, porque eu vou estar lá também nas aulas. Eu não sei qual é o seu objetivo. O meu é Cris. Vamos lá. Meu objetivo é um pouco menos intenso, talvez. Vocês estão vendo o Alexia ficar um pouco maluca agora. Na verdade, é... Bom, eu nunca na minha vida estava em, tipo, boa forma. Já estive em boa forma. Eu nunca na minha vida estive em boa forma. Sim. Isso ano passado. É. Então? E boa forma não quer dizer saradão. Mas eu quero poder fazer as coisas da minha vida sem dor, com muita mobilidade. Eu quero poder correr com o nosso cachorro sem ter que pensar, tipo, ah, será que minhas costas vão doer? Ou eu vou me machucar? É, basicamente, é ganhar um pouco de musculação. É, reforço muscular. Reforço muscular para ficar com menos dor e mais... É, mais liberdade na vida. Sim. E aí, eu acho que, para mim, a melhor forma de alcançar esses objetivos vai ser com as aulas de grupo. Eu já vi que temos funcional, core, hit. Não vou fazer nada disso. Funcional, vou. Estou lá. Mas tem zumba que já te dá um... Uma... Como é que você diz? É... É... É, te dá o melhor cardio, ao invés de você ficar em cima da esteira, você faz uma aula de zumba, o que eu prefiro mil vezes. Tá. Eu tenho... Bom, existe uma lista de aulas em grupo que a gente pode fazer. E, Alexia, eu tenho tantas perguntas sobre vocabulário que eu vou precisar estudar antes de entrar na academia. Eu também. Então... Eu sou zero rata de academia. Zero. Alexia is not a gym rat. I can attest to that. Então, no próximo episódio, a gente pode falar sobre o vocabulário que vamos precisar para as aulas. E... É... Vocabulário de... De coisas físicas. Eu acho que seria muito útil para mim. Eu acho que eu já tenho um spoiler sobre... Eu imagino que quase tudo vai ser em inglês. Porque a gente usa muitas das coisas de academia, de inglês para o português. Nas partes do corpo, por exemplo, anatomia, essas coisas vão ser em português, né? Eu vou ter que estudar mesmo. Tá. A gente vai estudar e vamos voltar com a nossa reportagem. Bom, então, tá bom, gente. Para quem escutou esse episódio, fica aí. Dia 28 de dezembro de 2022. Estamos falando que estamos super animados com a academia. Vamos começar na segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Vamos ver se isso vai continuar e por quanto tempo isso vai continuar. Sim. E se isso é o último episódio, você sabe que a gente morreu na academia. Infelizmente. Então, hashtag Cris, Alexia e Foster 2023. Por favor, não me coloquem com hashtag não. Muito obrigado, Alexia. E até o próximo episódio. Tchau.